Música Então, senhores, senhoras, meus caros colegas, estamos dando continuidade aqui ao nosso curso. Agora, com uma segunda parte aqui dos trabalhos de hoje. Então, a Associação dos Juízes para a Democracia até indicou o juiz para representá-lo, mas ele nos avisou, e é o juiz de direito, doutor Alberto Alonso Munhoz, mas ele nos informou de uma emergência, então, não pôde vir. O Centro Acadêmico, longe de agosto, foi convidado, até o momento não chegou o seu representante, mas está presente aqui o movimento do Ministério Público Democrático, na presença do seu presidente, é o promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Então, o Ministério Público, esta função da soberania, do poder tão importante para nós sempre, sobretudo na atualidade, então, com a palavra, o doutor Roberto Liviano. Para essa última parte aqui, eu queria que o colega Soré também nos auxiliasse, não é? Soré, né? Bom dia a todos e a todas. Prefiro falar de pé aqui, mais perto de vocês, me sinto mais confortável. Primeiro, quero cumprimentar a Faculdade de Direito da USP e a Corregedoria Geral da Administração, na pessoa da professora Eunice Prudente. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui, porque, além de ter sido aluno desta faculdade, onde eu completo, no final deste ano, 25 anos de formado, não parece que eu sou muito jovem, mas, ao final deste ano, completarei 25 anos de formado. Querido Martorelli, obrigado pela presença aqui, sempre participando nas lutas institucionais da Justiça e da Academia. Querido Soré, secretaria com tanto brilho, o CONASSE, também é um prazer ter você aqui na mesa. Professora Eunice, sempre professora, foi minha professora de estudo de problemas brasileiros, para mim, alegria, minha honra, e faz um belíssimo trabalho na Corregedoria da Administração. E, como todos percebem, preserva a mesma jovialidade, o mesmo frescor acadêmico, a mesma juventude está aqui, atuante, organizando, trabalhando na academia e na Corregedoria da Administração. Meus queridos, acho extremamente oportuna a ideia de organizar este curso sobre integridade, neste momento do país, em que este é um tema capital. Não vamos entrar no mérito dos perfis social, acadêmico, político, econômico, de quem estava presente no dia 15 de março nas ruas. Vamos entrar neste mérito. Mas não há a menor dúvida que a pauta preponderante ali era a pauta da corrupção. Sem sombra de dúvida, as pessoas que foram às ruas estão preocupadas com este tema. Sem sombra de dúvida, nas jornadas de junho de 2013, em que nós vimos a cidadania viva no país, a pauta preponderante foi a pauta do controle da corrupção. Começou com uma discussão sobre valor de tarifa, de transporte público, é verdade? Mas a pauta preponderante era esta. Tanto era esta que, em uma histórica votação, no dia 25 de junho de 2013, por pressão da sociedade, o Congresso Nacional rejeitou uma proposta de emenda à Constituição que propunha monopólio do poder de investigação nas mãos da polícia, impedindo o Ministério Público de investigar crimes, juntando o Brasil ao grupo que contém apenas Uganda, Quênia e Indonésia. Únicos três países do mundo em que o Ministério Público não pode investigar crimes. Dá para se imaginar o que seria a nossa situação de tanta impunidade, de tão pouca punição da corrupção, se o Ministério Público não pudesse investigar crimes. Alguém imagina o que seria hoje um promotor de justiça que não investigue? Pois esse era o conteúdo da proposta de emenda à Constituição nº 37, que no dia 25 de junho de 2013, foi rejeitado por 430 votos a 9, por pressão da sociedade. Estes fatos são extremamente importantes e, com certeza, eles já se inscrevem na história política do país. Brasil, que é um país que não tem história de união do povo para reivindicar, nós vemos um sentimento de amor ao país, revivendo, relembrando a histórica marcha pelas diretas já em 84, você vê o povo preocupado, o povo pensando na questão da corrupção. Por isso, esse curso que a faculdade organiza junto com a corrigidoria é da maior importância. É da maior importância jogar luz sobre o tema da corrupção. Esse não é apenas um tema jurídico, esse não é apenas um tema do direito administrativo, do direito penal, Esse é um tema que interessa a nós, como cidadãos, interessa a nós e a nossa responsabilidade social, interessa a nós e ao nosso papel de formar as próximas gerações, de compartilhar estas preocupações. Em casa, com a família, o tema não deve ser só o consumo, só as frivolidades da vida, mas a ética, a preocupação com o controle da corrupção, as escolhas bem feitas nas eleições, o conhecimento do que implicam essas escolhas, estas opções, os bons exemplos. Infelizmente, hoje, no Brasil, o indivíduo dirige o seu veículo, é parado por um policial rodoviário, e oferece dinheiro na frente do filho para não ser multado. E, quando ele faz isso, ele alimenta a corrente da corrupção. Portanto, nós temos os maus exemplos de Brasília, mas cada um de nós tem um papel a cumprir, cada um de nós tem uma responsabilidade. A corrupção é produto de comportamentos coletivos. Cada um tem a sua responsabilidade. É um problema de lei, é um problema de justiça, é um problema cultural, é um problema de todos. Foi-se o tempo que se encarava a corrupção como um problema de governo, um problema das elites. É um problema de todos. E esse julgamento histórico que nós tivemos, recente, do Mensalão, e agora todo mundo acompanha, no dia a dia, o caso Lava Jato, o juiz Moro, o procurador Deltan, gente corajosa, que está cumprindo o seu papel, há um legado importante nisso. Porque, realmente, como as jornadas demonstraram, este tema está mobilizando mais as pessoas. Este é um legado importante. O julgamento do caso do Mensalão, ele deixa um legado importante, porque aquela ideia de que impunidade é uma regra absoluta dá lugar à punição de pessoas detentoras de expressivas parcelas de poder econômico e político. Nós vemos executivos de grandes empresas presos há vários meses, lá em Curitiba, e, por mais que tenham pedido à justiça e reiterado os pedidos, as prisões foram mantidas. Estão presos processualmente. Não foram condenados ainda, mas essas prisões foram mantidas. O governador José Roberto Arruda, o ex-governador Arruda, do famoso escândalo do painel, ele queria ser candidato ao governo do Distrito Federal na última eleição. No entanto, a lei da ficha limpa não permitiu. Nem que ele fosse, nem que Neudo Campos de Roraima fosse, nem que José Riva, campeão nacional de ações de improbidade. Vejam só, a lei da ficha limpa está em vigor, mas os partidos dão legenda a fichas sujas. Só com a lei da ficha limpa é que essas pessoas são barradas. Porque o partido político não cumpre a lei. Porque se cumprisse a lei, não poderia dar legenda a ficha suja. Porque a lei diz que ficha suja não pode ser candidata. Esse é o nosso país. Em que as leis, às vezes, levam tempo para pegar, para se concretizar. Eu trouxe aqui alguns slides, mas eu prefiro falar livremente. Às vezes, algum tópico aqui é importante. Às vezes, eu vou avançando. Mas nós vamos conversando, vocês vão perguntando. E a minha vinda hoje aqui é para lançar sementes, lançar provocações. Eu não estou vindo aqui como doutor em direito. Sou doutor em direito pela USP com muito orgulho. Mas, ao falar do tema corrupção, a tônica da minha fala é uma tônica provocativa. De lançar discussões, de lançar uma reflexão até existencial e filosófica a respeito deste assunto. Ele tem um viés jurídico, óbvio, mas ele tem uma série de outros aspectos. O tema da corrupção. Em primeiro lugar, como eu coloco nesta tela, a extinção da corrupção é um mito. Algumas pessoas, quando eu falo isso, ficam meio assustadas, surpresas. Eu falo de controle da corrupção. Ué, mas controle? Como é que é isso? Então, um pouco de corrupção pode ter? Quando eu fui entrevistado pelo Jô Soares, foi a primeira pergunta que ele me fez. Mas, doutor Liviano, um pouco de corrupção não faz parte. Não é assim mesmo que as coisas funcionam? Não é, Martorelli? Quando eu digo controle, a ideia contida nesta frase é a de que deve se encarar este tema com pragmatismo. Quando você fala em eliminação, você está falando em algo irreal. Não é possível pensar a extinção da corrupção. Ela é inextinguível. Sempre existiu e sempre existirá. Como sempre existiu e sempre existirá a violência. Como sempre existiu e sempre existirá a desigualdade. Você controla a corrupção, você minimiza a violência, você diminui as desigualdades. E como se controla a corrupção? Com medidas estratégicas, não na base do improviso. O improviso não se controla a corrupção. lançando pacote anticorrupção para acalmar o povo, que aos milhões foi às ruas, não se controla a corrupção. No Brasil há este hábito. Lembram alguns anos atrás, quando houve uma onda de distribuição de medicamentos falsificados? Pílulas anticoncepcionais que não funcionavam, as mulheres engravidavam, remédios para câncer que eram ineficientes, as pessoas ficavam doentes. Lembram disso? O governo ficou empolvorosa, porque isso expõe a ineficiência do Estado. Qual a resposta mais fácil que historicamente se dá no Brasil? Proposta de alteração legislativa, inclusão da falsificação de medicamentos no grupo dos crimes hediondos. Isso foi aprovado. Para vocês terem uma ideia, muitos aqui, imagino, são estudantes da faculdade, outros de outras áreas, mas a falsificação de medicamentos é punida como crime hediondo. Adicionar água ao shampoo anticaspa no Brasil hoje dá uma pena de 10 a 15 anos de prisão em regime fechado. Matar alguém é 6. Adicionar água ao shampoo anticaspa é 10. O que é isto? é lei feita para agradar a torcida. É lei feita diante do clamor público. Domingo, milhões nas ruas. Na quarta, pacote anticorrupção. Não se faz lei desta maneira. Não se controla a corrupção assim. Controla-se corrupção com planejamento, com medidas estratégicas, discutidas, bem elaboradas, não requentando coisas que já existem. Aliás, perdeu-se uma oportunidade de fazer algumas coisas que realmente controlam a corrupção. Por exemplo, diminuição do tamanho da máquina pública. Se a gente olhar a situação na América do Sul, o país que melhor controla a corrupção aqui no continente é o Chile. Na tabela da Transparência Internacional, no índice anual da Transparência Internacional, Chile é o número 18. Brasil, 73. Chile é o 18. Padrão europeu de controle da corrupção. O que eles fazem lá no Chile, entre outras coisas? Tem uma educação de padrão europeu. O Estado, os serviços públicos funcionam, a educação funciona. E, periodicamente, eles diminuem o tamanho do Estado. Eles diminuem o número de cargos de confiança. Aqui isso aumenta. Eu não vi essa medida no pacote anticorrupção. Não se propõe a redução do tamanho do Estado. A máquina pública é inchada e nisto não se fala. E isso é essencial, porque a máquina gigantesca, o que nós temos? Aparelhamento do Estado, prática de nepotismo, enraizamento no poder, desvirtuamento dos princípios da administração. Está certo? Eu estou falando objetivamente dessa questão. Aliás, eu estava ontem em Brasília, dando uma palestra no Tribunal de Contas da União, falando de uma outra questão bastante problemática, que eu falo aí na minha apresentação, mas já adianto, que está me inquietando bastante, e que eu já quero lançar essa provocação para vocês. Depois de muito tempo, de muita pressão, de novo essa questão do clamor, etc. Porque, vejam só, havia um projeto de lei anticorrupção há anos no Congresso. Há anos. Pressão internacional, os países estão fazendo leis para punir a corrupção de empresas. Está certo? Há anos, este projeto estava lá patinando no Congresso. Aí o povo foi às ruas. Em junho, vamos aprovar a lei anticorrupção. Dia 1º de agosto de 2013, foi aprovada a lei. E se criou, se colocou uma emenda ali, que não tinha no projeto original, falando de tal acordo de leniência. Já ouviram falar do acordo de leniência? Isso é uma armadilha gigantesca. É bom abrir os olhos em relação a isso, porque pode ser a porta escancarada da impunidade da corrupção nas empresas. E vou explicar por quê. Se criou, se colocou aí uma emenda na discussão do projeto, e eu estou enfatizando isso, que não estava no projeto original, porque quando está no projeto original, a sociedade debate amplamente. Quando chega a emenda de surpresa, todo mundo é pego de surpresa. As pessoas não percebem as armadilhas contidas na emenda. Está certo? Pois a emenda foi colocada ali, a lei foi aprovada. E o que nós temos aí na lei anticorrupção? Que o governo acaba de regulamentar depois de nova pressão do povo. Quer dizer, estava lá o projeto, não acontecia nada, o povo foi às ruas e aprovaram a lei. Aí o governo federal não regulamentava a lei. Agora teve 15 de março a passeata, decreto de regulamentação da lei. E o decreto repete um problema original da lei. Qual é esse problema? O problema é o seguinte. Vejam só o que é o acordo de Leninense. A lei foi concebida para punir corrupção de empresas. Está certo? É possível que haja a colaboração da empresa. A ideia de colaborar é uma ideia que o mundo todo pratica. Agora, não vamos achar isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não acho delação premiada a coisa mais maravilhosa do mundo. Usa-se a delação premiada, mas não é nenhuma maravilha. Porque se o sistema processual depende da caguetagem para desbaratar crimes, é sinal da falência do sistema processual. O ideal seria outras provas. Qual o grau de credibilidade do cagueta? Qual é o grau de credibilidade do cagueta? Falando em palavras diretas, é relativo. Então, como eu classifico a delação premiada? Um mal necessário. Tudo bem? Você tem certos delitos que sem essa colaboração, sem você ter a colaboração daquele que não recebeu a parte no bolo, você não consegue pegar os responsáveis. O acordo de leniência. A empresa colabora, apontando o fato, apresentando provas, admitindo. Tudo bem. Qual é o problema contido aí? A empresa faz isso? Aí vocês vão imaginar, bom, quem que vai manejar esses acordos? Alguém que tenha legitimidade para representar a sociedade, não é verdade? Não é a expectativa natural? Quem que vai intervir nesses acordos? E aí eu pergunto para vocês, olhando o cenário jurídico brasileiro, quem é que estaria habilitado e legitimado a manejar esses acordos na visão de vocês? Que tem independência para fazer isso. Quem? Mais alto? Ministério Público está excluído dos acordos. Quem que maneja os acordos? Os órgãos de controle interno. Com todo respeito, o Soré é um menino brilhante, o Gustavo Úngaro é extraordinário, presidente do Conas. Eu não estou falando das pessoas, estou falando do sistema. Os órgãos de controle interno são compostos por agentes do Estado que não têm independência, ocupam cargos de confiança do Estado, está certo? Pega um caso Petrobras, corrupção cometida em prejuízo da empresa e via de consequência a todo o povo brasileiro, está certo? Como se resolve isso? O pessoal procura o governo, faz um acordo de leniência e o governo faz o quê? O governo pode autorizar, por exemplo, nesse acordo, a manutenção de créditos do BNDES. O governo, nesse acordo, pode diminuir sensivelmente a pena. Todo mundo aprende na faculdade que nenhuma lesão a direito pode ser excluída da apreciação do poder judiciário, não é isso? Pois a lei inverte esta ordem, porque se o acordo de leniência é feito, tudo se resolve na esfera administrativa. A proporcionalidade própria do direito penal o princípio da proporcionalidade da pena, etc. Você não tem a figura do juiz intervindo mais. Acerta-se com o órgão de controle interno e o assunto se resolve. Perigoso, muito perigoso isso, porque pode ser instrumento de quê? De impunidade. Certo? O senador Ricardo Ferraço acaba de apresentar um projeto de lei número 105 no último dia 10, propondo que esses acordos sejam homologados pelo Ministério Público. Me parece óbvio, quem tem medo do Ministério Público? Quem vai achar que é ruim a intervenção fiscalizatória de uma instituição legitimada pela Constituição a proteger o patrimônio público? Não pode ser ruim, não pode ser indesejável. Estou lançando essa questão porque ontem estive em Brasília e isto é altamente preocupante a esta situação porque há um risco grandíssimo de termos impunidade via acordos de leniência. E outra coisa, se parar para pensar para uma empresa fazer um acordo para resolver esta questão, tem que ser interessante do ponto de vista dos negócios e não é interessante. Por quê? Porque se o Ministério Público vai questionar esses acordos, isso pode afetar a segurança dos negócios. Que segurança a empresa tem de celebrar este acordo e depois o Ministério Público não concorda e leva essa discussão para a justiça. Mas retomando aqui, fiz essa parábola toda para falar desta questão da leniência que é um assunto super do momento, mas voltando aqui a minha explanação. Disse então a vocês que a corrupção não pode ser extinta, ela pode, deve ser controlada. Então, a extinção da corrupção no Brasil e no mundo é um mito. Nós precisamos de controle, de políticas públicas, de vontade política de controlar a corrupção com ações concretas. E eu diria a vocês mais, olhando num plano amplo, óbvio que tem que consertar o trem em movimento. Isso não se discute. Mas, a meu ver, e eu venho estudando esse assunto há quase 20 anos. A minha tese de doutorado aqui na faculdade foi sobre controle da corrupção. A grande medida para controlar a corrupção no Brasil e no mundo é a revolução pela educação. Você controla a corrupção com educação. Óbvio que você tem que diminuir a impunidade, óbvio que você tem que ter um sistema de justiça que funcione melhor, diminuir as condições da prática dos atos, ótimo, mas atacando as causas. Nós precisamos de educação, precisamos de valores éticos. As pessoas não são educadas em valores éticos. E quando eu falo educação, não estou falando só da escola, estou falando dentro de casa. Família tem responsabilidade em relação a isso. As pessoas estão vivendo de maneira individualista, de maneira efêmera. Às vezes, você vê uma família indo a um restaurante, cinco, seis pessoas, cada um manuseando o seu celular. E, às vezes, elas nem conversam. Se conversarem, vocês acham que eles vão conversar sobre controle da corrupção? Difícil. E aí, o que acontece? Acontece o déficit de valores. Acontece o problema ético. Acontece a exacerbação do individualismo. E quando o individualismo se exacerba, por que alguém vai se preocupar com o patrimônio público? Eu me preocupo com o que me interessa, com o que eu vou consumir, com os meus interesses. O outro é invisível. O patrimônio público não é de ninguém. Por que eu vou cuidar do patrimônio público? Isso aí não me diz respeito. O crime de corrupção, crime sem vítimas. Estou dizendo que há este problema, mas, por outro lado, as pessoas estão começando a ficar bastante incomodadas. por isso, houve as manifestações. O fato de haver a manifestação não significa que os problemas acabaram. Os problemas estão aí. As pessoas não vão todo dia se manifestar. E também vamos ter tranquilidade e pragmatismo. A manifestação não vai resolver todos os problemas. É uma manifestação democrática. Agora, vamos ver se isso se torna algo permanente. Vamos ver se as escolhas nas eleições são mais conscientes. se as pessoas fiscalizam aqueles que foram eleitos. Porque no Brasil há este mau hábito. Não se fiscaliza o representante, especialmente do legislativo. E não se fiscaliza o representante especialmente do legislativo porque eu tenho uma hipertrofia do executivo. Aquele desenho clássico de Montesquieu, da tripartição do poder, ele está contaminado. Há uma hipertrofia do executivo. Ele detém mais poder na prática. Por quê? Porque ele tem a chave do cofre. E por ter a chave do cofre, muitas vezes ele abusa do poder. O mensalão foi isso. Eu fui promotor em Tapcirica da Serra, lá tinha mensalão também. O prefeito comprava os vereadores, dava mesada para votarem de acordo com o interesse dele. Se a gente fizer uma estatística em relação aos projetos de lei, a grande maioria é de autoria do executivo. O executivo é que legisla. Você tem aquela ideia, o executivo governa, o legislativo faz a lei, o judiciário interpreta a vontade da lei ao caso concreto. Teoricamente, na prática, quem manda o executivo? As pessoas se lembram um pouco de quem votaram para o executivo. Legislativo, nada. Porque, infelizmente, o legislativo não cumpre na plenitude o seu papel. Não fiscaliza. Não discute com a sociedade para elaborar leis importantes para a sociedade. perde tempo com homenagens e coisas não tão relevantes. E você tem, infelizmente, um grande balcão de negócios. O mandato parlamentar perde o seu caráter público. Você tem grandes negócios. Por isso que se fala tanto e é importantíssimo. Mais uma semente que eu vou deixar aqui. Reforma política. Esta é a mudança que o país precisa. Esse sistema está muito ruim. existe um problema grave de representatividade. As pessoas são distantes do eleito. Você tem que aproximar. Você tem que rever com urgência. Esse é o grande problema que está no DNA da corrupção no Brasil. Financiamento das campanhas. Isso é uma questão da maior gravidade. Porque não é doação. É investimento. muito dinheiro. E espera-se algo em troca. Eu não vou generalizar, mas isso acontece muitas vezes. E muitas vezes a empresa investe o dinheiro em várias candidaturas. Ela tem uma opção ideológica ou ela quer ficar bem com quem quer que esteja no poder para ter a contrapartida ao dinheiro investido. Qual que é a solução? Fechar essa torneira. não pode ter dinheiro de empresa financiando campanha. Tem que ter financiamento público, a meu ver. E se pode imaginar no financiamento privado de particulares com valores limitados. Você não pode ter a questão do abuso do poder econômico. Muitas vezes no Brasil se fala de soluções dos outros países. Tudo que é dos Estados Unidos é ótimo, é uma maravilha, não é verdade? Já ouvimos isso tantas vezes. vamos ter cuidado quando a gente fala disso. Essa questão de eleições, por exemplo. Lá, quem é que vence? O que tem maiores condições de captar dinheiro. Eles acham isso bom, para eles é bom. O mais preparado é o que capta mais, é o melhor político. Aqui não é assim que funciona. A gente quer aquele que realiza o bem comum de maneira mais adequada. Essa questão da delação premiada, lá nos Estados Unidos eles dão prêmio em dinheiro. Vocês já pensaram o que seria no Brasil instituir prêmio em dinheiro para a delação? Imagina o mercado de peixe para, não, eu quero a minha parte, aí faz um leilão para ver quanto é que vai se receber, quanto vai ser o prêmio. Lá tem isso, mas é outra cultura. Não sei se vocês assistiram aquele filme Jungle, do Tarantino. O sujeito entrava no bar e matava com cartazinho, recompensa tanto, matava o xerife, procurado o vivo-morto, prêmio em dinheiro e saia ali todo tranquilo, limpando o terno e sangue para todo o que é lado. Sistema de recompensa. Nos Estados Unidos, quando eles vão executar a pena de morte, eles convidam a família da vítima para assistir o espetáculo. Abre a cortininha, só falta distribuir pipoca para ver a hora que mata. É o que Foucault chama a festa da punição. Será que tudo que tem lá é bom para nós? Será que isso está de acordo com os nossos princípios éticos? Nós precisamos procurar encontrar o nosso próprio caminho, aquele que seja adequado, aquele que seja necessário às nossas questões, às nossas preocupações. Não importar. Óbvio que nós temos que ter os olhos abertos e observar outras experiências. Temos que ter a humildade de aprender com elas. Às vezes, elas podem nos ensinar. Mas não importar essas soluções cegamente, como se tudo que vem de fora fosse maravilhoso. Isso é perigoso. Então, avançando aqui sobre o mito da extinção da corrupção, depende da questão das políticas públicas, vontade política, como eu disse, planejamento. Agora, um ponto importante aqui desta tela. Corrupção pública e corrupção privada. Vamos ter sempre claro isso. Quando fala de corrupção, não estamos falando de algo que acontece apenas na esfera pública. Temos corrupção na esfera privada, sim. E ela é bilateral, tem o corrupto e tem o corruptor também. Tem que ter clareza em relação a isso. Nos países de cultura ocidental moderna, em que ela é nítida, ela é menor, mais visível e mais condenada. Essa questão de outros países, um exemplo que eu gosto... Obrigado, Martorelli. Um exemplo que eu gosto sempre de falar e que propõe uma reflexão interessante. Na Suécia, por exemplo, tem corrupção? Tem, tem. Só que você olha a tabela da transparência internacional, está lá no topo. Suécia, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, está no topo do controle da corrupção. Nós temos aqui no Brasil, vocês vão ter aí um painel sobre transparência. Nós temos uma lei de acesso à informação pública de 2011. Sabe de que ano é a lei sueca? 1766. A lei colombiana de 1888. Enquanto aqui no Brasil os donos de escravos pediam indenizações por terem tido perdas patrimoniais, a Colômbia tinha uma lei de acesso à informação pública. Será que isso tem... Será que isso explica por que a Colômbia tem um prêmio Nobel de literatura? Será que um dia o Brasil vai ter? Na Colômbia tem uma lei desde 1888. Na Suécia, 1766. E na Suécia, se a pessoa disser você sabe com quem está falando, cadeia, crime. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando isso aconteceu com a gente de trânsito, o juiz disse para ela, ela falou, estava fazendo trabalho, enquadrou o juiz, ele falou, eu sou juiz. E ela respondeu, é juiz, mas não é Deus. Ele deu voz de prisão entrou com uma ação na justiça e conseguiu uma indenização. O Brasil indeniza quem invoca o princípio da isonomia. Dá para entender o tamanho do nosso problema aqui? Na Suécia, isso dá cadeia. Por que será que a Suécia está no topo do controle? Porque aqui uns querem ser melhor que os outros. porque aqui existe a carterada, porque aqui as pessoas querem sempre levar vantagem e elas ensinam os filhos a fazer isto. É bonito. É bonito ser desonesto. É bonito roubar. É bonito lesar o patrimônio público. Enquanto isto ocorrer, teremos corrupção. Não é só o problema de governo, de Brasília. Há o problema cultural. Há o problema de você manter isto. Se você tiver uma atitude honesta e criar novas gerações honestas, você vai ter uma melhoria. Se você educar, tiver essa responsabilidade, preocupação com o coletivo. Nós temos a praça do nosso bairro. Alguém cuida da praça? Alguém vai lá e ajuda a cuidar, preservar a biblioteca? As pessoas pensam individualmente. Individualmente, é muito difícil você lidar com o problema da corrupção. Para você ter uma situação diferente, você precisa pensar coletivamente. Precisa ter valores éticos. Precisa ter solidariedade. Precisa se preocupar com o ambiente. Precisa se preocupar com o outro. A corrupção é, então, sim, um problema cultural. Nós temos uma herança patrimonialista. Porque aqui usa-se avião pertencente ao patrimônio público para ir em festa de casamento, para ir assistir jogo de futebol. O senhor Sarney, que até ontem era o presidente do Senado, usa o helicóptero da polícia militar para passear pela orla, dizendo que é de representação, que é dele, enquanto as forças de segurança do Maranhão são privadas do uso do equipamento, que é do povo e não do indivíduo. É o problema do patrimonialismo. A senhora Sueli Campos, esposa do Neudo Campos, única mulher eleita governadora no país, um Estado pobre de Roraima, menos de 500 mil habitantes, pobre. Primeira semana de governo, nomeou 19 parênteses, 19 parênteses, ao custo de 400 mil reais por mês para o pobre Estado de Roraima. Um prefeito, um tempo atrás, acusado de nepotismo, foi entrevistado pela repórter. Não se abalou, tranquilo, sereno e respondeu para a repórter sobre nepotismo. Evangelho de Mateus, primeiro os teus. por isso que a questão é complicada. Encontra-se explicação justificativa para tudo, ensina-se a desonestidade, sempre vantagem. Então, as coisas, infelizmente, elas são complicadas por isso. Como eu disse, vocês sabem com quem está falando na Suécia, crime. temos uma perda da linha divisória entre esfera pública e esfera privada. A pessoa se apropria como se fosse seu, usa aquilo que é público como se fosse seu. O Brasil foi colonizado num sistema de exploração econômica. O país foi fatiado, capitanias hereditárias. responsável pela capitania é como se fosse o dono daquele pedaço para extrair a riqueza. E, se a gente prestar bem atenção, não está muito diferente hoje. Você tem esses coronéis que ainda se acham donos. quando foi divulgada a lista da Lava Jato do Procurador-Geral da República, lembram qual foi a reação do presidente do Senado? Temos que fazer a CPI do Ministério Público. A velha estratégia de desqualificar quem investiga. Aqui em São Paulo, o deputado Campos Machado propôs a PEC 01, uma das maiores atrocidades contra o interesse público. Você tem 400 promotorias investigando corrupção e o promotor tem que morar na cidade para estar perto dos fatos, para investigar. Por isso que as leis dizem que juiz e promotor tem que morar lá para estar perto da comunidade. O que faz o seu Campos Machado? Propõe uma proposta de emenda à Constituição que só o Procurador-Geral de Justiça pode investigar corrupção. Todos os poderes na mão do Procurador-Geral. Para que, então, o promotor mora lá se ele não pode investigar corrupção? só o Procurador-Geral? Aquele que, se você tem uma lista tríplice e vai para o governador e ele escolhe qualquer um dos nomes, inclusive o derrotado, como ocorreu três anos atrás aqui em São Paulo, em que o vencedor não foi nomeado, é esse que tem que ter todo o poder de controle da corrupção? Será que isso é o bem comum? Será que isso é bom para o controle da corrupção? A resposta é fácil. Então, nós precisamos ter os olhos bem abertos, bastante atenção com estas questões que são sérias, que são graves. Você é a favor ou contra a corrupção? É a grande pergunta que se faz. Vamos ser honestos. Se fizer essa pergunta aqui, todo mundo vai dizer sou contra. Acredito. Vamos mudar a pergunta. Vamos colocar num ângulo diferente. Tem um carguinho em Brasília, 30 mil por mês, não precisa trabalhar. É só pegar o valor no banco. será que todo mundo é contra? Na Suécia, todo mundo é contra. Na Dinamarca, todo mundo é contra. Na Noruega, todo mundo é contra. E no Brasil? Será que todo mundo é contra? Sabemos a resposta. E como nós sabemos a resposta, nós entendemos o porquê que temos tanta corrupção. Cada um precisa fazer a sua parte. se cada um faz a sua parte, a corrupção diminui, é mais controlada. Princípio da publicidade. Está lá na Constituição, artigo 37, princípio da publicidade. Realmente, a gente vai falar de transparência aqui no seminário, no curso. Publicidade está associada à transparência. Isso é essencial. Mas no Brasil há uma distorção. O prefeito usa o princípio para ficar fazendo proselitismo político. fiz uma ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Vota em mim. Publicidade é outra coisa. Você prestar contas, você se preocupar com a pedagogia do cidadão. Explicar quais são os direitos dele. É uma publicidade pedagógica, não oportunista. Então, vejam que as questões dão margem a interpretações. E aí, infelizmente, no Brasil há uma criatividade para umas interpretações que não são aquelas interessantes à coletividade. O problema da naturalização da corrupção. Isto é uma das coisas mais sérias e mais graves. As pessoas acharem isso normal. É normal. Como foi o tom da pergunta do Jô, que eu falei na entrevista. Normal. Corrupção é assim mesmo. Faz parte. Segundo o professor José Álvaro, da ciência política, aceitar a corrupção significa pensar que a lei não precisa ser obedecida. Para que obedecer a lei? Isso afeta a qualidade da democracia, pois obedecer a lei envolve não admitir que ela possa ser fraudada. corrupção versus democracia. Aceitar a corrupção afeta a percepção que os brasileiros têm da sua capacidade de fazer valer os seus direitos. Afeta negativamente a confiança que as pessoas têm umas nas outras. E quando as pessoas não confiam umas nas outras, isso danifica a participação política, diminui a adesão ao regime e dá condições nos caminhos autoritários. o autoritarismo ganha força. Corrupção versus isonomia, aquele exemplo do Rio, o exemplo da Suécia. Essa questão de você não ter respeito à isonomia afeta tanto a legitimidade do Estado quanto o princípio segundo o qual ninguém está acima da lei. Mas o juiz lá do Rio achava que sim. Teve um juiz que outro dia... Estou falando juiz, mas tem promotor assim também. Não estou dizendo que a gente está fora. Aliás, tem uma piadinha que diz que a diferença entre juiz e promotor... Eu posso falar da piadinha porque eu sou promotor. Diz que a diferença entre juiz e promotor... Diz que o promotor acha que tem um rei na barriga e o juiz tem certeza. E o médico tem certeza absoluta. E o médico neurocirurgião uma certeza dogmática. E assim vai. Mas vejam, não vale a lei quem você conhece quanto está disposto a pagar. E esta questão frauda o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Sem caminhos, sem atalhos por onde você tem o desvio da lei. Corrupção líquida, materialismo, instantaneidade. Eu falei um pouco dessa questão no início, mas me debruçando um pouco mais a respeito disso, eu acho que essa é uma questão extremamente importante para a gente refletir um pouco. as pessoas hoje vivem de uma maneira diferente do que viviam alguns anos atrás. Eu até estava lendo hoje uma matéria no último número da revista Vida Simples e essa matéria do, acho que é Leandro Quintanilha, falava da questão dos ciclos da vida. Os ciclos da vida hoje são curtos, eles se encurtaram. a duração das experiências no plano profissional, no plano afetivo, os ciclos são menores. Esta ideia desse encurtamento, ela está relacionada à modernidade líquida, que é uma ideia proposta pelo polonês Zygmunt Bauman, que enunciou e fala exatamente isto. as pessoas vivem uma modernidade líquida, elas têm muitas opções, se há algo que não convém, o sentimento rapidamente se evapora como líquido e também se amolda a qualquer recipiente. Porque o líquido, você pega um copo contendo 300 ml de água, ele vai se amoldar a qualquer recipiente. Então, quando ele fala de modernidade líquida, ele está dizendo que as pessoas não têm relações enraizadas, não têm relações estáveis, não têm essa preocupação na durabilidade destas relações. E isso associado ao individualismo exacerbado nos traz um quadro complicado em relação ao tema da corrupção. Porque quem é que vai ter essa preocupação tão aguda em tempos de modernidade líquida, em tempos de individualismo, instantaneidade, em tempos de redes sociais, tudo isso leva a um processo de esgarçamento do tecido social. As pessoas se preocupam com os seus interesses pessoais. E o interesse da sociedade? No passado, nas escolas, havia uma disciplina que se chamava Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil. essas disciplinas foram retiradas da grade curricular, até porque no período da ditadura militar, isso era utilizado para manter os interesses de quem estava no poder. E aí você tem uma lacuna, porque não se fala de cidadania, não se fala de valores éticos, não se fala na escola e dentro de casa as pessoas não se preocupam com isso. E aí nós temos o fortalecimento desta visão pouco coletiva, muito individualista, em que, infelizmente, o outro é invisível. Portanto, como eu já disse, a importância da educação para a cidadania como política pública anticorrupção, envolvendo educadores, pais. Esse é um outro problema grave também da corrupção que eu venho destacando. Óbvio que tem políticos que não gostam muito das minhas ideias, vocês logo entenderão por quê. Mas eu digo a vocês, vamos refletir sobre isso, o problema grave que nós temos do Brasil, do enraizamento no poder. O Brasil, voltando às aulas de história na escola, não só de história na escola, mas também teoria do Estado, a visão que a gente tem, todo mundo aqui sabe que o Brasil é uma república, não é verdade? república, desde que o Marechal Deodoro, em 15 de novembro de 1889, proclamou a república. Qual é a ideia essencial de república? Coisa pública? Além da... Isso é a definição, você literalmente está traduzindo, mas o que está contido aí é alternância no poder. Você cria as eleições, rompe com o modelo imperial, e você tem as eleições, e você tem alternância no poder. Por isso é que na Constituição, está lá, que só pode haver dois mandatos para o poder executivo. Quatro mais quatro. Mas no legislativo não tem limite. Tem gente há 40 anos lá. Seria republicano? Ou isso afronta a república? E quem que mantém essas pessoas lá por tanto tempo? Nós. Quem que aperta o botão? Nós. Nós não queremos uma república de verdade? Por que que nós não damos oportunidades a outras pessoas para promover alternância no poder? Por isso eu sempre digo que aquela antiga propaganda do TRE que falava o povo é o patrão, lembram disso? O povo é o patrão, o povo que aperta o botão e pode promover alternância no poder. O enraizamento no poder é extremamente grave, nocivo para o interesse público e deve ser combatido e é uma das origens do nosso problema de corrupção. Portanto, eu defendo a ideia de máximo dois mandatos no poder legislativo. Acho pouco provável que o Congresso aprove esta ideia. O que vocês acham? Será que o deputado Eduardo Cunha pautaria esta proposta de emenda à Constituição? Só se tivermos revolução nas ruas e o povo exigir isso em altos brados. Mas, do ponto de vista do interesse público, acho que é fácil perceber o quanto isso seria importante. Agora, o povo pode fazer a mudança na hora de votar. Se as pessoas, se se propagar esta ideia, se todo mundo, se vocês saírem daqui e absorverem isso como algo importante e fizerem com que outros pensem assim e outros fizerem com outros, criamos a corrente e fazemos a República ser verdadeira e criamos alternância no poder, não é verdade? Mas eu vou mais além. Todo mundo aqui questiona decisões do Supremo, há uma PEC da Bengala. Vocês sabem o que há por trás da PEC da Bengala? Sabem por que há esta PEC da Bengala? De estender de 70 para 75 anos o limite de idade para a aposentadoria? Porque a presidente, se a regra não mudar, poderá escolher mais cinco ministros do Supremo. E já há vários que foram escolhidos por ela e pelo antecessor. A questão não interessa esse presidente ou aquele presidente, isso pouco importa. O que importa é a seguinte questão. O ministro do Supremo é escolhido politicamente, poderes concentrados e absolutos na mão do presidente da República. Será que não seria mais saudável eu ter mandato para o ministro? Será que não seria interessante a ideia das listas tríplices das carreiras na magistratura do Ministério Público? Mas, acima de tudo, o mandato. Na Alemanha tem mandato para ministro da Suprema Corte. Precisa ter mandato. É republicano. Não é plausível a ideia de não ter mandato tendo em vista que a escolha é política. E eu acho que pode e deve ter mandato também para ministro do Tribunal de Contas da União, conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados. Mandato. É republicano. É alternância no poder. Por que vitalício? Bom, o promotor e o juiz são vitalícios. Totalmente diferente. Não é uma escolha política. É uma escolha por concurso. Meritocrática. Há um contrato com o Estado. É totalmente diferente. Aqui é uma escolha individual do chefe do poder. Portanto, o enraizamento no poder é um problema sério. Há um desequilíbrio entre os poderes do qual eu já falei. Existe essa questão dos mandatos. Questão de quarentenas. No Brasil, parece que há uma alergia em falar disso. A pessoa ocupa um cargo importante. Porque quando eu falo em mandato para o ministro do Supremo, tem que ter quarentena. Por quê? Ele fica 10 anos lá e depois sai para enriquecer na advocacia, infelizmente, podendo fazer o quê? Tráfico de influência. Isso não é saudável. Então, eu tenho que ter um mecanismo de proteção à sociedade. Qual é? Quarentena. foi ministro do Supremo. Existe um período em que ele não pode exercer uma função em que haja este conflito de interesses. Eu acho, eu vou mais além, o promotor se aposentou, tem que ter uma quarentena para advogar. Ministro de Estado prestar consultoria, exatamente. Todas essas situações são graves, são, tem cobertura legal, por quê? No fundo, qual o problema? O problema é ético. O problema é ético. Regra ética para proteger o interesse da sociedade. Nepotismo. Outra situação de enraizamento no poder nocivo do qual eu já falei. Crise dos partidos. Bom, nem precisa falar muito porque todo mundo tem clareza sobre esta crise. Até outro dia, organizando um seminário do MP Democrático, uma pessoa da plateia fez a seguinte pergunta. eu compartilho a pergunta porque eu acho extremamente didática. A pergunta foi a seguinte, o que o senhor acha de candidaturas avulsas, sem ligação a partidos? E a minha resposta, eu reproduzo aqui, deplorável, inadmissível numa democracia. e fácil, por quê? Porque o Brasil não é uma democracia pelas pessoas. Isso lembra uma antiga propaganda de uma figura folclórica que vendia produtos na TV e aí ele dizia em Portunhol, la garantia soy yo. não dá. Não dá para você trabalhar desta maneira. Você tem que ter lastro num programa partidário. Se o partido está ruim, vamos arrumar. O hospital está funcionando mal. Vamos fechar o hospital e deixar as pessoas morrerem? É óbvio que não. Se o partido está ruim, se a estrutura está ruim, se a lei está ruim, vamos consertar essa estrutura. Vamos fiscalizar o partido. O partido político é um instrumento da democracia. Se há crise, vamos restaurar esta crise. Vamos fazer a reforma política. Vamos rever a estrutura partidária. Vamos fiscalizar tudo isso. Isso é essencial. Quando for a hora da parada, você me avisa. Mais uns minutinhos, tenho ainda? Porque isso aqui na programação está compartilhamento de ideias, mas não tem o com. Então, só eu que estou sendo responsável aqui, mas o Ministério Público está sempre presente, então procurará cumprir o papel da melhor maneira. Quando vocês não aguentarem mais ouvir a minha voz, se estiver chato, cansativo, vocês gritam e eu paro. mas procurando encaminhar para fechar a minha apresentação. Portanto, o Brasil é uma democracia pelos partidos e não pelas pessoas. Não dá para imaginar a candidatura avulsa, porque isso dá margem ao quê? Aventureiros. Pessoas que não terão nenhum compromisso com nada. Chegam ao poder e fazem aquilo que bem entenderem. Isto é perigosíssimo. Está certo? Quando pessoas vão às ruas e pedem intervenção militar, golpe militar, isto é uma atrocidade contra a democracia. Não repitam esse tipo de coisa. Tem gente que fala que o tempo bom era o tempo dos militares. Conversa mole. Quando é que é bom desrespeitar a lei, desrespeitar garantias das pessoas? Está certo? Na democracia você escolhe maus e o que você faz quando você erra nas escolhas. Você vai ter uma oportunidade nova daqui a quatro anos. Fiscaliza e se for o caso você substitui. Não é essa a regra do jogo? Agora, se você se desconecta e não cumpre o teu papel de cidadão, depois você não pode reclamar. Agora, não implodir a democracia, pedir golpe militar, está certo? Não funciona. As coisas não funcionam desta maneira. Os partidos estão em crise? Sim. É ruim com eles? É muito ruim. muito pior sem eles. Esta é que é a realidade, a meu ver. Então, tem que consertar isso, fazer as mudanças legais, fiscalizar. Diga, professora. Five minutes. Five minutes. necessidade de revisão do modelo de financiamento das campanhas, financiamento público, que dá margem até a uma outra palestra aqui, mas, essencialmente, por que pensar no financiamento público? Muita gente pensa com preconceito, achando que o financiamento público, ah, mas nós que vamos pagar essa conta? Bom, em primeiro lugar, nós já pagamos a conta, que é um fundo partidário. Primeira questão. Segunda questão. Por que é importante ter o financiamento público, conceitualmente? Porque você elimina, você diminui o problema do abuso do poder econômico. As pessoas estão equalizadas. Esse é o desafio da lei eleitoral. Equilibrar as situações e não permitir que chegue ao poder aquele que tem mais dinheiro. Se o financiamento é público, prevalecem as ideias, o bem comum. Então, portanto, não se pode ter preconceito em relação a esta ideia. Transparência e accountability. Vou passar muito rapidamente por isso, até porque vocês vão ter uma discussão sobre isso. Essa tela eu importei do nosso amigo Levi de Mello. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E também a frase do juiz Brandens, que a melhor desinfetante é a transparência. Sem sombra de dúvida, para você controlar a corrupção, você precisa de transparência. Os portais de transparência são importantes. A lei de acesso à informação pública é extremamente importante. Quanto mais se torna o poder participativo e transparente, ele deixa de ser abusivo e totalitário. Norberto Bobbio tem uma frase interessantíssima que define a democracia como o governo do poder público em público. Então, um governo democrático se distingue dos imperiais ditatoriais ou tirânicos pela visibilidade e pela transparência. Aí, nos países, a lei de acesso à informação, aí já falei da Suécia, 1766, da Colômbia, Estados Unidos, México e Brasil. Mídia e corrupção. Rapidamente. Tem extrema importância a mídia no controle da corrupção. precisa expor, mas precisa tomar cuidado porque nós vivemos a era da informação, a era do espetáculo e quem julga é a justiça, não é a mídia. Eu já tive um caso que eu atuei em investigação e corrupção. Eu procurei o mesmo repórter que divulgou a matéria do escândalo em página inteira, trazendo a notícia da punição dos corruptos. Sabe o que ele disse para mim? Esta pauta não interessa. O cidadão que leu aquela notícia conclui o quê? Acabou em pizza. Percebam, portanto, por esse pequeno exemplo, que a mídia tem um papel brutal na moldagem da opinião pública. Ela tem que ter responsabilidade. Como disse Jürgen Habermas, a mídia faz a moldagem da opinião pública. Temos o direito à informação, sim, mas ao lado disso há o direito à intimidade. Não se pode ter o assassinato de reputações. O tempo da mídia é diferente do tempo da justiça. O jornalista quer o furo de reportagem. Mas é necessário respeitar direitos. É necessário ter cuidado com a linguagem. A pessoa está sendo processada, mas não foi condenada. Ministério Público e Mídia, é bom eles darem as mãos? Sim, mas com cuidado, sem construir relações incestuosas, sem manipular a mídia, sem abuso de poder, visando a transparência e informar o cidadão, é bom. A lei anticorrupção, eu falei da grande questão que era dos acordos de leniência. Não estavam previstos no projeto de lei original. É problemática a concentração de poder nas mãos dos órgãos de controle interno, excluindo-se o MP, por isso o PL 105. e um dado que não se consegue derrubar, o Brasil tem 5.645 municípios, não há controladorias em todos. Não é, Soré? A lei diz que quem faz o acordo de leniência é a controladoria. E não tem controladorias em todos. Ontem, em Brasília, uma pessoa disse que tem controlador, Soré, em município pequeno, que é o faxineiro da prefeitura. O faxineiro é o controlador. Será que o faxineiro pode celebrar um acordo de leniência com questões de corrupção? Então, é óbvio que esse modelo concentrador não é saudável para o interesse público. Como não é saudável a exclusão da apreciação judicial, da fixação de multas, restrição a benefícios fiscais e creditícios. Aliás, eu acho que em Maceió isso vai ser debatido, viu, Soré? Eu falei com o Gustavo a respeito disso e acho que isso aí precisa ser realmente objeto de reflexão. Pessoal, eu não quero cansar mais, daria para falar muito mais tempo, eu quero fechar a vocês dizendo, eu vou só mostrar algumas imagens aqui da campanha Não Aceito Corrupção, para deixar como fecho da minha fala. A campanha Não Aceito Corrupção é uma campanha promovida pelo movimento do Ministério Público Democrático, do qual eu estou presidente. Convido vocês a acessarem www.nãoaceitocorrupção.com.br. Há vídeos que passam uma mensagem importante de combate à corrupção. As pessoas perguntam o que eu posso fazer. Você pode difundir a campanha, influenciar pessoas e fazer com que elas abram os olhos e contribuir para a mudança da cultura de corrupção no Brasil. Aí o seminário que fizemos em 2012, Memorial da América Latina, artistas da TV Globo vestindo a camiseta, contribuindo para a divulgação da campanha. Aí o Imperador Sem Barba. Para vocês terem uma ideia da força dessa imagem, aí o Web Banner para a internet, Nanda Costa, Web Banner para livros escolares. Aí quando a Fernanda Paesley me postou no Instagram, foi a segunda imagem mais acessada no planeta no dia 2 de outubro de 2012. Está ali a imagem da Fernanda com a camiseta. Aí no congresso da IACC em Brasília, 2012, divulgando para representantes de mais de 140 países, aí reunião dos corrigedores, ativista do Zimbábue com a camiseta, jogadores do São Paulo, do Inter contra o São Paulo. Aí uma foto histórica. na época em que o Palmeiras disputava uma final de campeonato. Isso faz parte da história do Brasil. Isso merece uma atenção porque não sei quando veremos uma imagem como essa. Essa parte foi forte. Não sei quando se repetirá. Esse é o grande final. Então, entrada em campo com o Palmeiras e Curitiba, essa foto eu tenho que guardar com muito cuidado. Aqui nos aeroportos, mídia da campanha. E para fechar a minha fala, esse anúncio foi publicado na Folha de São Paulo no dia do lançamento da campanha. Aceito propina, telefone e tal. Muita gente ligou. Muita gente ligou e tinha uma gravação chamando a atenção das pessoas. Você não tem vergonha na cara? Quer lesar o teu país? Aceito propina, muita gente ligou. Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o doutor Roberto Liviano, toda a contribuição dele, e já havia expressado a ele o respeito que temos pelo Ministério Público. As críticas são muito bem-vindas, porque vamos aplicar a legislação nova e a advocacia tem tudo a ver, a corrigedoria, que também vai aplicá-la. Então, os nossos profundos agradecimentos pela contribuição. E agradecendo o professor, quase professor já, o doutor Rafael Soré, pela sua contribuição e participação conosco. Agora ele vai para o Conace. Mas nós continuamos amanhã com a processualidade no direito administrativo, que é um dos grandes temas da professora Odete Medauar, também professora titular de direito administrativo e conhecida, festejada, respeitosa, professora de direito administrativo, também com reconhecimento internacional. Então, amanhã, uma grande mesa. O professor Fernando Dias Menezes Almeida participará, o professor Vitor Quiriatto, o Luiz Fernando Amaral, que é advogado que integra a comissão de ética, também vai compartilhar aqui de ideias. E depois vamos ouvir o procurador-geral do Estado, o doutor Elival Silva Ramos, comentando a lei de acesso à informação, com também procurador, doutor Levi de Mello, hoje assessor na Secretaria de Segurança, e a doutora Maria Inês Fornazaro, que até há pouco tempo atrás é ouvidora geral do Estado, mas que tem, mas que integra a Associação Brasileira de Ouvidores, também com muita experiência quanto ao controle social. Até porque o tema é a lei de acesso à informação e os mecanismos de participação e controle social. Então, teremos duas mesas, dois temas, a partir das nove horas. Contamos novamente com a presença dos senhores. Espero que os senhores não estejam cansados com o curso, mas estaremos aqui novamente. Muito agradecida a todos. Legenda Adriana Zanotto